Tá ficando calma, tá ficando careca. Ah, né, isso aí se chama igual vinho, né? Só que ele fica negando, ele nega. Com arrolo enfiado, mas careca fica... Sabe aqueles padres assim? Igual vinho, o arrolo enfiado fica mais táxi. Deu pra entender nada. Nota vitrine. Elogiar o vinho, quanto mais velho fica melhor, né? Não tem como, né? Eu não consigo gostar de jogo de corrida, velho. Eu não consigo gostar, né?